É, e o Magno Malta não deve ter gostado. O Magno Malta deve estar dizendo, olha, eu estou na frente, eu também pedi, eu também quero um cargo. Eu não tenho nada contra, vocês conhecem a minha opinião, eu acho que política é assim mesmo, é importante negociar com os partidos, não é crime negociar. Oferecer cargos do governo para partidos não é crime, existem pessoas qualificadas que podem representar partidos, isso faz parte do presidencialismo brasileiro, não necessariamente algo criminoso, lesivo para os interesses nacionais. Então eu não tenho nada contra o TRB, seja quem for, tendo alguém com qualidades para assumir o ministério que o assuma. Eu apenas acho que o Celso Russomano, e aí por isso eu não acredito, acho que isso é plantação dele Russomano, eu não acredito que o Russomano possa ser ministro do Jair Bolsonaro. O Ministério das Cidades, esse que se desenha, reunindo a integração nacional, é um ministério gigantesco, é aquele que eu comparei com o antigo Ministério do Interior, que existiu até 1990 e que houve muito forte no governo do João Figueiredo. Um ministério que tinha todas as políticas de investimento para crescimento, para combate à seca, inclusive do Nordeste, portanto a transposição do Vale do Rio São Francisco, política habitacional, portanto no caso Minha Casa Minha Vida, as próprias políticas de saneamento, saneamento básico, que são típicas do Ministério da Cidade, que é um ministério de assistência mesmo às demandas locais, o ministério portanto com grande capital político, eu não posso acreditar que o ministério com essa importância estratégica, porque com esse ministério, o Jair Bolsonaro vai jogar um jogo legítimo, politicamente legítimo, de conquista eleitoral do Nordeste, que é a cidadela resistente do lulopetismo. Existem muitos nomes qualificados para esse ministério muito complexo, que eu tinha a impressão que seria, que caberia a um militar, a um general da reserva, mas ainda que seja de políticos, é bom que haja políticos, é o que eu acredito aqui diariamente, mas me pergunto, estará o Celso Russomano à altura de um desafio de um ministério dessa complexidade? Acho que não, por isso eu custo crer, custo a crer, que o Jair Bolsonaro tenha sondado o Celso Russomano. Alô, Bolsonaro.